oi aneite chama quase 5 da tarde a pancada ainda está do mesmo jeito que começou de manhã viu o ferramenta de luxo isso aqui é o trio ternura igarista, macambira e maconheira aqui do vídeo é nego está entrando em ordem viu olha rodrigo está entrando em ordem os bichinhos viu graças a Deus pepi esquentou